E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte ó, hoje eu vou ensinar aqui pra quem não sabe, tá? Aplicar pasta térmica corretamente no processador, tá? Basicamente o que eu vou falar aqui sobre quantidade, tá? A pasta térmica, ela precisa ser utilizada numa camada muito fina E às vezes as pessoas perguntam, né? Pô, por exemplo, essa aqui que é uma pasta térmica de alta performance, né? Já comprovada Pessoal, pô, ela é um pouco mais cara Só que no fim das contas, se você sabe aplicar, você acaba gastando muito menos, né? Então, vamos lá, vamos fazer a aplicação Tô aqui com uma placa de Playstation 4 Slim, né? Vou tirar aqui a nossa tampinha aqui A nossa seringa Deixa eu virar aqui pra mim pra ficar melhor Vamos tirar um pouquinho aqui Devagarinho Ó, vou pegar um pouquinho aqui Certo? Ó, ó o pouquinho que eu tirei, ó Tá vendo? Aqui contra o verde dá pra ver bem, ó Ó, eu vou pegar com a espátula E vamos lá pra cima do Dai A ideia aqui é a gente cobrir todo o Dai Mas numa camada muito fina, tá? Sem exageros Vou ter que pegar mais um pouquinho aqui Porque um pouquinho ficou na espátula, ó Eu não vou raspar, eu poderia puxar ela de novo aqui E poder, pra poder Terminar aqui o trabalho Então vamos lá, mais um pouquinho De leve Ó Dá pra ver legal aí, ó Dá pra ver, ó? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó Ó, na mão Tá vendo a quantidade, ó? Pouquinho Certo? Vamos lá Vamos espalhar Com calma, com paciência Como todo trabalho, né? Olha aí Estamos finalizando um lado Tô aqui gravando Pra mim tá bem ruim de fazer Porque eu tô Com a câmera me segurando Aqui É isso aí, pessoal É isso aí Tá vendo a quantidade que usa? Olha só o que sobrou aqui ainda na espátula, ó Tá vendo? Por quê? Porque eu peguei um pouquinho demais Tá? Então eu posso Por que todo esse cuidado? Porque eu tô fazendo um vídeo, tá? Se não, eu posso pegar aqui, ó Passar de ladinho aqui E puxar Pro meio Eu ia ter utilizado simplesmente A primeira quantidade Que eu utilizei Vamos fechar novamente aqui Nossa pasta térmica E aqui a gente tem Uma pasta térmica de alta qualidade Aplicado Você viu a quantidade que eu utilizei Num Num DAI? É pouquinho, gente É isso aqui Não é pra melar todo o processador, tá? É só pra cobrir o DAI Numa camada Fina Certo? Então eu queria mostrar isso pra vocês aqui Que às vezes Você paga um pouquinho mais caro Num produto de alta performance Mas acaba compensando pelo rendimento, né? Se você souber fazer a aplicação Certo? Então obrigado a todos vocês aí Até o próximo Valeu!